Em todo o campeonato, o Corinthians sempre teve a sombra do bicampeão São Paulo a lhe assustar. Foi o terceiro ano seguido que o São Paulo jogava praticamente com o mesmo time. Lá estavam Valdir Pérez, Oscar, Dario Pereira, Renato e Serginho. E o time manteve uma tradição de revelar novos talentos. Em 82, foi a vez do lateral esquerdo, Nelsinho.